E o Djalminha? Ah, o Djalma era... O Djalma era... Eu lembro uma que nós ganhamos do La Coruña de 2x6 Jogamos em Coruña Estávamos ganhando 2x0, a gente precisando ganhar E eles em cima, 2x1 Depois bateram um córner, aí o Djalma veio e me encara Aí ele me faz um drible, eu toco nele pênalti Aí eu falei, pô Djalma, quer me derrubar, por que você faz isso? Aí eu falei, mas depois tu vê aí se foi pênalti E eu achando que não foi pênalti, pô Mas depois se vê claríssimo Um drible, eu pra um lado, ele pro outro Eu derrubando ele Mas depois ganhávamos o jogo Mas, pô, Djalminha tinha muito recurso Muito recurso, muito bom, muito bom mesmo Não, ele era craque